Enquanto a dupla macabra Bolsonaro e Guedes, Bozo e Abutre, decide acabar com o auxílio emergencial, que está previsto agora no seu fim em dezembro, e baixa inclusive um decreto para privatizar o Sistema Único de Saúde, depois revoga o decreto, mas depois volta a falar que vai ter decreto, o governo de centro-esquerda da Espanha anuncia que vai taxar os mais ricos e as grandes empresas para superar a crise econômica que foi agravada pela pandemia da Covid. Segundo o jornal espanhol É o País, os partidos PSOE, Socialista e Podemos, sócios na coalizão de esquerda que governa a Espanha, pactuaram finalmente o aumento de impostos para os mais ricos e para as grandes empresas do país. Isso seria uma forma de fechar a conta da crise provocada pelo coronavírus. O governo festejou o que se chamou da superação do tal austericídio fiscal. Deixamos para trás a etapa dos ajustes, afirmou o primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que é o presidente do governo. Hoje inauguramos uma nova etapa que deixa para trás o caminho neoliberal, comemorou o segundo vice-presidente, Pablo Iglesias, que é do Podemos. Ainda de acordo com o jornal espanhol, o termo anunciado na terça-feira passada, dia 27, prevê um aumento do imposto de renda para os grandes grupos empresariais ao limitar as isenções por dividendos e lucros gerados por suas participações em filiais. Além disso, o governo vai também elevar em três pontos percentuais o imposto de renda das pessoas físicas, sobre os ganhos de capital superiores a 200 mil euros, a 1,34 milhão de reais, o que atinge um número pequeno de contribuintes, mas poupa a classe média e os mais pobres, o que tem um alto significado, uma alta simbologia política no país. O acordo também aumenta em dois pontos o imposto de renda da pessoa física para a renda do trabalho superior a 300 mil euros, 2 milhões de reais, o que atinge cerca de 17 mil pessoas, somando-se à elevação da alíquota sobre ganhos de capital. E o aumento do imposto de renda, isso pode afetar cerca de 36 mil e 200 contribuintes, 0,17% do total, mas já vai gerar uma boa grana. Entre outras inovações, os membros do governo ainda pactuaram a elevação de um ponto percentual no imposto patrimonial para quem dispõe de mais de 10 milhões de euros, cerca de 67 milhões de reais em patrimônio. A aplicação desses recursos, nesse caso, ficará a cargo dos governos regionais, não do governo federal. Com a reforma tributária, que taxa os mais ricos, o governo de centro-esquerda da Espanha pretende elevar os gastos sociais. O primeiro-ministro, Pedro Sanches, já antecipou que o novo orçamento, orçamento para o próximo ano, resultará em investimento público recorde de 239,76 bilhões de euros, que é um baita volume. Entre os avanços, o investimento está previsto, que o investimento em educação crescerá 70%, com acréscimo de 514 milhões de euros, só em bolsas de estudo, 1,5 milhão e também para a modernização profissional. Haverá ainda injeção de 5 bilhões de euros adicionais em pesquisa e desenvolvimento, um aumento de 80%, em comparação com o orçamento anterior. O investimento em infraestrutura ganhará 6,16 bilhões de euros adicionais, alta de 115%. E as verbas para a indústria e a energia aumentarão em 5,7 bilhões de euros. O projeto ainda prevê o reajuste dos salários dos funcionários públicos e das aposentadorias e pensões, segundo a inflação oficial estimada. Volta às aspas, é um orçamento progressista, excepcional pelo volume de investimento público que mobiliza. Seu primeiro objetivo é reconstruir o que a crise da pandemia nos tirou. O segundo objetivo é modernizar o nosso modelo produtivo. E o terceiro objetivo é fortalecer o nosso estado de bem-estar social. Festejou Pedro Sánchez. O acordo ainda prevê forte investimento na saúde pública, que se mostrou vital na pandemia da Covid. destinaremos 3 bilhões de euros a mais para a saúde, 151% a mais. Uma das lições que devemos tirar da pandemia é o fortalecimento da saúde pública, disse o primeiro-ministro. Já aqui no Brasil, o genocida Bolsonaro apresentou um projeto para privatizar o SUS. É um grande absurdo o que está ocorrendo com o nosso país. o futuro do nosso país. A liquidez